E aí galera, está começando mais um vídeo do canal Ozidea! Iiii! Bom galera, hoje estamos com uma novidade, estamos com um novo integrante e ele vai continuar agora fazendo nossos vídeos junto com a gente e os desafios o nome dele é Dudu E aí galera, beleza? Estou aqui pra tentar somar e fazer entretenimento e fazer a torre andar, dar certo que agora vai dar E aí galera, hoje o primeiro vídeo falando sobre merenda escolar Bom, a merenda escolar tem os dias marcados pra ser aquele certo tipo de coisa Aí você espera uma coisa, não vem do jeito que é pra ser É igual naquele tempo da escola, que ia chegar você com o começo do ano com aquela folha na água O que você queria? O cardápio escolar Tem pessoa que escolhe creme de galinha, Coca-Cola, salgado, bolo, torta Mas nunca é o que a gente nunca muda A mais conhecida que você vai encontrar em todos os colégios, em toda hora da merenda É o creme cracker com sucágua O sucágua tem a cor e o aspecto da fruta que você vai tomar que eles dizem lá Tem o dia que é cajuágua, maracujágua, goiágua e cajágua Que é uma coisa parecida com cajá, mas é somente água É, só se tivesse chegado a essência ou a metade da fruta Porque ou eles usam pouca polpa ou eles usam meia banda Meia banda pra um 10 litros de água Mas aí galera, o Girar Semana tinha uns escolas que tinham uma boa condição, né? E aí na terça, olhava a Maria Pretona com bate-água ou bate-jeiro O bate-jeiro galera, é quando a tia esquecia de tirar o bate-gute, né? Passava tempo demais no congelador No congelador ou no freezer Na hora da merenda lá a tia tava lá, chegava e só servia pra gente Que... que dali era bate-jeiro Saia agora no congelador E quando a tia deixava... Esquecia fora, e aí como é que fazia? É... Bate-água Aí quando a tia esquecia de colocar no congelador, vinha a bate-água E quando misturava um pouquinho com a água pra render mais? É, aí... né? Me enquadra no bate-água Mas... com a Maria Pretona A Maria Pretona, galera, não tem nada a ver com preconceito É só mesmo o nome que a galera apelidou Uma bolacha de chocolate Maria É, eu vou deixar aqui pra vocês verem aqui Mais ou menos como é que é a bolacha, sabe? E aí, a dia da semana ia passando, passando, né? E tinha algumas escolas que essa Maria Pretona Ou Maria Preta... Maria... é... Bolacha Maria de Chocolate Era... vinha com um brinde, né? Vinha com uns Power Rangers E o que seria a bolacha pretona na Power Rangers? É... a bolacha pretona já mofada, entendeu? Tive alguém mofada lá no Power Rangers preto lá Eiii... E aí Na hora do almoço Naquelas coisas que é integral, né? Hora do almoço é a hora mais feliz Mas temos o estraga-noz O estraga-noz Era o estrogonope Que comeu, cagou Você comeu, você caga a semana toda Tira ré a pura Só o... Só a água fina Só a grisinha Dentre esses, né, galera? Tipo, tinha a macarronada borracha A macarronada borracha Você mastigava, 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 mastigava e não acabava Era uma mastigação eterna E a macarronada, como vocês sabem, é feita do macarrão com salsicha Mas... Era quase um, o quê? Uma briga pra achar a salsicha Porque não tinha salsicha naquela porra, galera Tinha um prato desse tamanho de macarronada Se tivesse uma... Se tivesse uma... Eu tô com a rodela Com a rodelinha E aquele dia que eles tavam com pena que ia parar pra todo mundo A impressão, galera, de uma criança quando achava a salsicha dentro do macarrão É como se fosse... Tivesse ganhado um brinquedo novo Ou aqueles caras minerando, aquelas minas achavam uma pepita de diamante Era uma pepita de diamante E aí, galera O... O... O baião O baião, né, que também na hora do almoço também, né O baião era mais ou menos assim Era o arroz, a argamassa e o feijão cimento E a tia trazia lá Por exemplo, que sobrava na casa da tia da merenda Ela trazia pra lá, fazia a mistura lá Fazia tudo uma papa E requentava E requentava e dava pra nós O que acontecia quando a gente jogava na parede? Rapaz, você jogava na parede e se ninguém fosse lá pra atirar, passava ali mais de 100 anos Ficava E pra atirar, meu, precisia de uma espátula que a espátula... Tem um cuscuz com uma banda de um ovo Metade um ovo cozido Tipo, você comia, 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 só achava clara Só achava clara Se você achasse uma gema ali, meu... E a carofa de baleão com ovo? Rapaz, nem me fale Tinha isso, ó Na minha escola eu tenho Rapaz, eu vou... Eu vou falar com o meu irmão Comendo a... A farofa de baião com ovo O baião com ovo é mais ou menos assim Se você tá... Tá um certo tempo sem dar aquela velha barrigada na sua casa Você comendo... A farofa de baião com ovo Dá 10 minutos e depois do intervalo você já quer ir no banheiro Só o peitão Igual o pão no pão Que garrafa peitão antes Feita por esse vídeo já E... Quando tinha evento Rolava... As merendas de luxo, né? Que era... Creme de galinha com coca cola Um copinho de... 150 ml O creme de galinha Tipo, ali quando você achar a galinha Era só o que? A papa, né? Só a água Aquele creme amarelo Aquele creme amarelo acho que a colocava era o que? Essa diarreia de comida Diarreia de comida Se a gente tacava pra gente comer E era isso Tipo... Passava também... Tinha também merendas, galera Que tipo, era... Considerada a mais foda Que era o Marujinho Mas quando dava Marujinho, mano Marujinho é o poder Era mais ou menos assim A primeira... A primeira turma descia, né? Ia lá pra merenda Quando a... Quando eles voltavam Já tudo feliz Mentira só Tá ligado? Eu tô passando muito feliz Mas quando um falava... Que um chegava chupando Marujinho, mano Mano é doido Olha lá pra mocha Aquela pô E aí, manito Que aí... Olha lá pra mocha Marujinho é Marujinho Porque se não for Marujinho Não é Marujinho Cês não falaram do pão com patê, dia de evento. Fala, do Hot Dog. Fala, não é? Não falaram, não. Não tinha pão com patê. Tinha sim. Era coisa de dia de evento, menino. Pão com patê? É, menino, lá embaixo é pão com patê, compadre! Quando tinha festa especial, tinha aquele velho pão com patê. Galera, vinha lá, galera comendo. Eita, pola! O bagulho é doido! Aí você mordia, era o sal puro, o patê. Mais ou menos assim, o patê. O pão patê tinha, mais ou menos assim, melado. Só pra dizer que melou. Era uma pincelada. Aquelas velhas pinceladas de patê. Aqueles pãos em mini hot dog. Min hot dog, dava pra gente lá e... É doido! É doido, pai, pão! Tem um rugulhinho. Bom, galera, esse vídeo foi um vídeo pra apresentar certo novo integrante do canal, o Dudu. Como vocês vão continuar agora com a gente fazer os vídeos, né? E se vocês gostaram desse vídeo, vocês já sabem o que fazer. Coloquem curtir, compartilhem. E vocês curtam, compartilhem, divulguem no Facebook. Com seus amigos, é... Um papagaio, cachorro, tranca rua, puta que pariu, mas... Compartilhem essa porra. E... E é isso, galera. Se você teve alguma vivência, nos conte. Estamos dispostos a ler todos os seus comentários. Se você teve alguma desinteria, diarreia, guche solto, pode ser qualquer coisa. Põe aqui no comentário abaixo. Vamos ler todos.